Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas ponte até o teto Eu tô saindo fora Você é popular demais Me xinga toda hora Depois quer me sentar pro bar Mas se trata daí Sai da minha bota Rasgou minha som Mas quem muda o som Tudo vai dar Cheira de história Vai se trata galota Sai da minha porta Rasgou minha som Queimou doce bola E eu tava de boa Cheira de história E agora a história Chora, chora Vai se trata galota Sai da minha porta Rasgou minha som Queimou doce bola E eu tava de boa Cheira de história E agora a história Chora, chora E eu tô de boa 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 Música Minha paz não tem preço E aí o que eu prezo? Já não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da votar Mas ponte até o teto Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda off Depois quer ver sentar pro bar Vai se tratar da garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 bolas Que tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar da garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 bolas E eu tava de boa Cheia de história E agora a história Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 bolas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Chora, chora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí